Eu vou treinar de leve em tua mão Quero roubar de vez teu coração Eu vou te lambuzar com meu prazer O que é que eu faço pra te conhecer? Vem morena, me namora Quero ficar ao teu lado Bem juntinho, bem gostoso Na delícia, nesse gozo Eu sou ordem, gosto de mar Vem comigo navegar Navegar Eu vou treinar de leve em tua mão Quero roubar de vez teu coração Eu vou te lambuzar com meu prazer O que é que eu faço pra te conhecer? Vem morena, me namora Quero ficar ao teu lado Bem juntinho, bem gostoso Na delícia, nesse gozo Eu sou ordem, gosto de mar Vem comigo navegar Navegar Nesse clima de arrepiar Faz meu corpo se arder Nesta chama que o amor nos traz Vejo a terra estremecer Vem morena, me namora Quero ficar ao teu lado Bem juntinho, bem gostoso Na delícia, nesse gozo Eu sou ordem, gosto de mar Vem comigo navegar Navegar Eu vou pegar de leve em tua mão Quero roubar de vez teu coração Eu vou te lambuzar com meu prazer O que é que eu faço pra te conhecer? Vem morena, me namora Quero ficar ao teu lado Bem juntinho, bem gostoso Na delícia, nesse gozo Eu sou ordem, gosto de mar Vem comigo navegar Vem morena, me namora Quero ficar ao teu lado Bem juntinho, bem gostoso Na delícia, nesse gozo Eu sou ordem, gosto de mar Vem comigo navegar 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 Vem morena, me namora Quero ficar ao teu lado Bem juntinho, bem gostoso Na delícia, nesse gozo Eu sou ordem, gosto de mar Vem comigo navegar Lê, 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 O Lê, 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 O Vou brincar com você Lê, Lê, O Carnaval é magia E eu Lê, Lê, O Salvador pra você Mexe com a banda pra frente Mexe com a banda pra trás Mexe com o começo que a banda faz Mexe com a banda pra frente Mexe com a banda pra trás Mexe com o começo que a banda faz Lele, oh, carnaval da Bahia Lele, oh, vou brincar com você Lele, oh, carnaval é magia Lele, oh, Salvador pra você Mexe com a banda pra frente Mexe com a banda pra trás Mexe com o começo que a banda faz Mexe com a banda pra frente Mexe com a banda pra trás Mexe com o começo que a banda faz Lâmbada pra rebolar Lâmbada pra se dançar E na magia do beijo Um abraço e um queijo Pra quem não dançar Mexe com banda pra lá Iô, 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 iô Mexe com banda pra cá Iô, 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 iô Lê, lê, ô Carnaval da Bahia Iê, ô Lê, lê, ô Vou brincar com você Lê, lê, ô Carnaval é magia Iê, ô, iô, ô Lê, lê, ô Salvador pra você Mexe com a banda pra frente Mexe com a banda pra trás Mexe com o começo que a banda faz Mexe com a banda pra frente Mexe com a banda pra trás Mexe com o começo que a banda faz Ei! 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 Quero ver todo mundo dançando esse reggae tchá, tchá, tchá Quero ver todo mundo dançando esse reggae tchá, tchá, tchá Essa plateia carinhosa, tão graciosa O reggae nasceu na Jamaica e hoje está presente na Bahia O reggae é a dança do momento, o reggae é alegria E todo mundo vai dançar esse reggae tchá, tchá, tchá E todo mundo vai dançar esse reggae tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Quero ver todo mundo dançando esse reggae tchá, tchá, tchá Quero ver todo mundo dançando esse reggae tchá, tchá, tchá Essa plateia carinhosa, tão graciosa O reggae nasceu na Jamaica e hoje está presente na Bahia O reggae é a dança do momento, o reggae é alegria E todo mundo vai dançar esse reggae tchá, 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 tchá E todo mundo vai dançar esse reggae tchá Tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Quero ver todo mundo dançando esse reggae tcha-tcha-tcha Quero ver todo mundo dançando esse reggae tcha-tcha-tcha E todo mundo vai dançar esse reggae tcha-tcha-tcha E todo mundo vai dançar esse reggae tcha-tcha Tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Tá proibido, tá? Solta balão Vem dançar a noite inteira que é noite de São João Tá colorido, tá? Animação Vem tomar açaí inteiro aqui, daqui do céu, mas não Tá proibido, tá? Solta balão Vem dançar a noite inteira que é noite de São João Tá colorido, tá? Animação Vem tomar açaí inteiro aqui, daqui do céu, mas não Tem reimeleixo, quebra-queixo, gole-bola Tem quente, Maria, mole, tem pipoca, tem quentão Mariazinha, vem dançar esse galope E a safona tá no chute, isso aqui tá muito bom Yeah, oh, yeah, oh Menina, vá pra lá que eu também vou Yeah, oh, yeah, oh A noite inteira balança e que balançou Se chover ou não chover Menina, vá pra lá que eu também vou Se chover ou não chover A noite inteira balança e que balançou Tá proibido, tá? Solta balão Vem dançar a noite inteira que é noite de São João Tá colorido, tá? Animação Vem tomar açaí inteiro aqui, daqui do céu, mas não Tá proibido, tá? Solta balão Vem dançar a noite inteira que é noite de São João Tá proibido, tá? Animação Vem tomar açaí inteiro aqui, daqui do céu, mas não Tem reimeleixo, quebra-queixo, gole-bola Tem quente, Maria, mole, tem pipoca, tem quentão Mariazinha, vem dançar esse galope E a sanfona tá no chute, isso aqui tá muito bom Yeah, oh, yeah, oh Menina, vá pra lá que eu também vou Yeah, oh, yeah, oh A noite inteira balança e que balançou A noite inteira balança e que balançou A noite inteira balança e que balançou Se você me quer, se aproxima de mim Nosso quer ser feliz a dois Se as barreiras do seu sentimento magoam A culpa é nossa relação Você pode mudar o mundo Mas não mudar a minha cabeça Minha concepção de vida É baseada no que sei que sou Se você me quer, se aproxima de mim Me mostra o que é ser feliz a dois Se as barreiras do seu sentimento magoam A culpa é nossa relação Você pode mudar o mundo Mas não mudar a minha cabeça Minha concepção de vida É baseada no que sei que sou O que é que eu faço pra dela Me diz o jeito que eu dou O que é que eu faço pra dela Só quero te dar amor O que é que eu faço pra dela Me diz o jeito que eu dou O que é que eu faço pra dela Só quero te dar amor Acho bom tentar Se reconquistar É lembrando dos nossos bons momentos Te dou todo o meu carinho Que é seu Romantismo sei que você precisa Mas em troca me deu o seu coração Pra ser feliz é o que preciso Vivo embriagado de paixão E provo a você que sou seu O que é que eu faço pra dela Me diz o jeito que eu dou O que é que eu faço pra dela Só quero te dar amor Só quero te dar amor O que é que eu faço pra dela Me diz o jeito que eu dou O que é que eu faço pra dela Só quero te dar amor Eu vi os troncos aos trancos cair e morrer em barranco abaixo Eu vi o rio vazio Eu vi o rio vazio transportar numa enchente de dor Eu vi o fogo queimar a floresta fogueira da solidão Eu vi a mancha mais negra que a morte e matar o azul do mar Eles não querem o planeta Só querem devorar E fome mais careta Com o mundo da terra se lambuzar Eu vi a lua desaparecer quando viu a fumaça vir Eu vi o chão sacudir-se e partir no estrondo da explosão Ouvi promessas Ouvi promessas, promessas, promessas Profetas da ilusão Ouvi conversas, conversas, conversas Mentira é a solução Eles não querem o planeta Só querem devorar E fome mais careta Com o mundo da terra se lambuzar Fauna mais exótica Cores hipnóticas Você vi na memória Erótica Erótica Bela trajetória Do teu olhar Do meu olhar Diz no cheiro a glórias A glória A glória A glória A glória Jigal A glória A glória É a glória A glória Eles não querem o planeta Só querem devorar E põe mais careta Com o mundo da terra se lambuzar Fauna mais exótica Cores hipnóticas Você me na memória Erótica Bela trajetória Do teu olhar Do meu olhar Desde o cheiro a glória A glória A glória A vida não é filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu Saber o que passava no seu coração Se tudo que ela tinha era certo ou não A mocinha se perdeu olhando o sol se pôr Que final romântico morrer de amor É lembrando na janela tudo o que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim Tanto faz Se ela não aparecer E aí Nada mais Olá 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 Amor sem palavras Cinema mútuo Não falo Nada Você sabe tudo A noite chega, me dá um toque Melanfolia, não dá e volve Eu tenho que aprender a dizer tudo o que eu sinto por você Eu tenho que aprender no desse seriado de TV Velhos calços queimam o asfalto Os carros passam, vem e vão Eu ando na esquina, eu vou na onda Pego carona com a multidão Você olhou e disse, não me viu E virou de lado, acenou com a mão Pegou um táxi, trouxe mil Deixou os restos de mim no chão Vai ver que a confusão Fui eu que fiz isso e errei Vital andava a pé, achava que assim estava mal Tinha um ônibus pro outro aqui no paraíro ver o fim Conselho de seu pé no teu secreto e filho Luz e tal É tudo de negado, mas isso é doido Mas a minha me choro Mas de tal comprou a moto e passou a se sentir total Sentir total Vital e sua moto mais que um milhão feliz Fui viajada, era sensacional Aqueles duas horas eram como eu sempre fiz Vital passou a se sentir total Com seu sonho de metal Vital passou a se sentir total Com seu sonho de metal Com seu sonho de metal Por que você não olha pra mim? Por que você disse sempre que não? Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente também bate o coração Por que você não olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente tem um cara legal Por que você não olha pra mim? 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 Eu vou Sem repressão E quando eu quiser cantar Eu vou É mesmo, tô covarde, vale o veto, viu? A gente quer bebida em todo esse Brasil Natal, fome, mulher E a massa, alegre, plebe, rude, varonil Descole, fertiliza, fome, transgredil Total, com favor Sem repressão E quando eu quiser cantar Eu vou Sem repressão E quando eu quiser cantar Eu vou Sem repressão E quando eu quiser cantar Eu vou Sem repressão E quando eu quiser cantar Eu vou Sem repressão Asa branca livre voa Dos espaços musicais Juazeiro, juazeiro Quantas lembranças me traz Boiadeira, boia o pinto Pra alegrar o teu xodó Que ela sente Ela sente uma saudade Amargar que nem Vida 2 é vida 2 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 Não se deixa pra gente Não se deixa pra gente Na feira de caro E quando eu quiser Seu Quando o verde dos seus olhos Se espalhou na plantação Vou voltar pra minha terra Vou tocar o meu baião Vou voltar pra minha terra Vou tocar o meu baião Na feira de caro E ainda tem feijão com arroz Safoneiro, velho e macho Vem pra cabaião de dois Seu forró tá animado Não se deixa pra gente Na feira de caro E ainda tem feijão com arroz Safoneiro, velho e macho Vem pra cabaião de dois Seu forró tá animado Não se deixa pra gente A superfíndia canta Na saudade de um amor Na saudade eu também canto Mulher e macho Sim, senhor Quando a cara entrou na cena Começou a relantejar E o rio triste partida No seu mundo Quer voltar Se aqui tudo é bonito Mas beleza existe no ar Se aqui tudo é bonito Mas beleza existe no ar Na feira de caro E ainda tem feijão com arroz Safoneiro, velho e macho Vem pra cabaião de dois Seu forró tá animado Não se deixa pra gente Na feira de caro E ainda tem feijão com arroz Safoneiro, velho e macho Vem pra cabaião de dois Seu forró tá animado Não se deixa pra depois Salve e filha do filho Obrigado.